Olá pessoal, eu sou o Magno Borgo e este é mais um tutorial de composição. Neste vídeo eu vou falar sobre o elemento mais primordial da composição, que são as imagens digitais. Vou abordar assuntos como resolução, bit depth, compressão, DPI, enfim, vários elementos que fazem parte das imagens digitais e que nós, como artistas de composição, devemos conhecer. Da onde eu estou tirando essas informações? Não sou eu que estou criando essas informações. Eu gostaria de indicar duas fontes para vocês consultarem quando precisarem. A primeira é o livro do Ron Brinkman, The Art and Science of Digital Compositing. Eu vou colocar o link aqui para vocês clicarem. E a segunda é a Wikipedia, que vai ter informações detalhadas sobre todos esses aspectos das imagens que eu vou falar aqui. Começamos então com o elemento mais básico, que é o pixel. O pixel é a menor unidade da imagem. Então, dei um zoom aqui nesta imagem, podemos ver os pixels individuais aqui. O pixel é o menor elemento da imagem e vai definir a resolução espacial da imagem, o tamanho da imagem. Então, basicamente, em cada pixel, vamos armazenar uma informação ali dentro de cada um deles. E, normalmente, as imagens vão ter informações do canal azul, vermelho e verde. Então, quanto mais pixels tivermos em uma imagem, maior vai ser a sua resolução espacial. Esta imagem aqui que eu estou trabalhando possui 1.600 por 1.200 pixels. Quer dizer que, no total, 1.600 por 1.200, temos lá 1.920.000 pixels nesta imagem. É muito comum ouvirmos falar do termo megapixel. Ah, minha câmera fotográfica tem 10 megapixels. O que isso quer dizer? 1 megapixel é o equivalente a 1 milhão de pixels. Esta minha imagem aqui, eu poderia dizer que tem 1.9 megapixels, aproximadamente. Uma imagem em Full HD, que é 1920 por 1080, tem 2.073.600 pixels. Ou seja, ela tem uma resolução espacial de 2 megapixels. E o termo DPI, o que que quer dizer? Dots per inch, pontos por polegada. O DPI tem a ver com a parte de impressão. Quando você for imprimir uma imagem, ela tem que ter uma determinada quantidade de pontos para que a impressora imprima aquela imagem com qualidade. Então, é muito comum o seu cliente pedir para você, olha, eu preciso de uma imagem para impressão, tem que ser 300 DPI. Veja aqui, olha, que na resolução estou com 300 pixels por polegada, ou seja, 300 DPI. O tamanho da imagem em pixels é 1.600 por 1.200. E aqui, se eu colocar em centímetros, que é a unidade que estamos mais acostumados, nós podemos ver que essa imagem pode ser impressa a 300 DPI com 13 centímetros por 10 centímetros. O DPI vai determinar a área de impressão. Se eu aumentar a quantidade de pontos por polegada, a área de impressão vai ficar menor. E se eu diminuir, a área de impressão vai ficar maior. Então, veja que se eu transformar essa resolução aqui em 150, por exemplo, metade, observem aqui em cima, olha, que a imagem, o Image Size, é 5.49 Mega, tá? Se eu dividir aqui, olha, por 150, a imagem aqui, olha, está diminuindo o tamanho, está vendo? 1.37. Então, se eu dobrar o tamanho aqui, vou colocar 27.05, 27.09. A imagem ficou do mesmo tamanho original. O que mudou aqui, olha, os pixels não mudaram. O que mudou foi a área de impressão. Ouvimos muito falar em bit depth, ou profundidade de cor. Imagens de 8 bits, 16 bits, 32 bits. São termos que ouvimos a todo momento na área da composição. Então, o que é o bit depth? Dentro da imagem, em cada pixel, nós podemos salvar informações. Então, esse bit depth vai definir a quantidade de informações que estão sendo salvas naquele pixel. Por exemplo, se eu tiver 1 bit dentro de 1 pixel, eu posso salvar apenas duas informações, ou 0, ou 1. Então, eu poderia representar com 1 bit as cores preto e branco, por exemplo. O bit depth mais comum é o de 8 bits, que é o que é utilizado na maioria das imagens que vemos na internet, por exemplo. São imagens para ver no monitor. E elas têm 8 bits por componente. Vamos falar então sobre a profundidade de cor de uma imagem e a profundidade de cor de um canal. São termos que podem confundir bastante, quem não conhece, pois acaba ficando tudo muito próximo, eu falo que uma imagem tem 32 bits, um canal tem 32 bits, e aí começa uma certa confusão. Então, vamos lá. O que é um canal? Um canal representa o conjunto de todos os pixels de um determinado componente salvo ali dentro daquele pixel. Por exemplo, o canal do vermelho representa a informação do componente vermelho em cada pixel. O que temos que cuidar é para não confundir profundidade de cor de imagem com profundidade de cor de canal. Aqui no Photoshop, por exemplo, eu tenho a possibilidade de usar 8 bits por canal, 16 bits por canal e 32 bits por canal. Então, cada componente da imagem, vermelho, verde, azul, alfa, pode ter tantos bits naquele canal. Mas existem também situações em que se fala assim, eu tenho uma imagem de 32 bits. E aí, 32 bits é o quê? Nesse caso, quando se fala 32 bits da imagem, quer dizer que nós temos 4 canais de 8 bits naquela imagem. Às vezes falamos também que temos uma imagem de 24 bits. Quer dizer que essa imagem tem apenas o canal RGB. Se nós somarmos os 8 bits de cada um desses canais, dá 24. Então, vamos prestar atenção e na hora que nós formos falar sobre imagens, usem o termo correto. Fala que a tua imagem tem 32 bits por canal. Quando temos uma imagem de 16 bits por canal, essa imagem também pode ser chamada de Half Float Point Image. E quando temos uma imagem com 32 bits por canal, essa imagem pode ser chamada de Float Point Image. Ou Floating Point Image. Vamos falar um pouco, então, sobre compressão da imagem. A compressão, que nós conhecemos muitas vezes pelo formato da imagem, dizemos que essa imagem é JPG ou é PNG, na verdade, estamos falando da compressão. No caso dos arquivos de vídeo, QuickTime, AVI, temos a compressão que é conhecida como Codec, o Codec de compressão. É o termo utilizado para vídeo. Existem basicamente dois tipos de compressão. A compressão Lossless e a compressão Lossy. Qual que é a diferença? Na Lossless, nós não perdemos qualidade. Então, normalmente, o arquivo fica maior, um tamanho maior, porém, a qualidade da imagem, em relação à imagem original, é mantida fielmente. E temos os tipos de compressão, que são chamados de Lossy, as quais nós vamos perder qualidade da imagem para criar um arquivo com tamanho menor. Então, vamos ver exemplos das duas compressões. Exemplos Lossless são os formatos TIF, TGA, SGI, PNG, PSD, nas imagens. No caso dos vídeos, nós temos o Uncompressed, QuickTime Animation, enfim. E na compressão Lossy, vamos ver alguns exemplos. JPG, que é o clássico, GIF, o Codec DV de vídeo, o Codec MP4, que temos o H264, X264, e outros Codecs. Acho que a principal coisa que você tem que saber sobre compressão é que quando você tem uma compressão Lossy, cada vez que você manipula a imagem e salva ela, você está criando uma nova geração na compressão. Então, se eu pegar uma imagem JPG, abrir, fizer uma modificação e salvar, daí eu abro ela novamente, faço outra modificação, salvo, outra modificação, salvo, a cada nova geração, você está degradando a qualidade da imagem cada vez mais. Então, quando estamos trabalhando aqui em composição, é importante trabalhar num formato que seja Lossless, para que no momento em que você está trabalhando, você não perca a qualidade, você esteja sempre com o arquivo muito próximo do original. Assim, somente vai reduzir a qualidade quando você for dar a saída final. E aí mantém a qualidade disso intacta durante todo o processo de composição. Então, isso era tudo que eu tinha para falar. Espero que tenha ajudado, que tenha ajudado a esclarecer alguns termos. Um abraço e até o próximo tutorial. Um abraço e até o próximo tutorial.